Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia tão especial para nós, em que celebramos aquela que se dignou descer a nós, para trazer-nos uma mensagem. E se a mensagem de Nossa Senhora de Fátima permanece sempre tão atual, e se a mensagem de Nossa Senhora de Fátima tem essa abrangência universal, é porque a mensagem de Nossa Senhora em Fátima é a repetição do Evangelho. Eu queria convidá-los a meditarmos em uma oração de Fátima. Nossa Senhora ensinou, e é sobre essa oração que eu gostaria de convidá-los a fazermos a nossa reflexão hoje, Nossa Senhora ensinou as crianças a rezarem assim, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vamos rezar uma vez? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Se Nossa Senhora tivesse simplesmente dado às crianças, porque elas foram os escolhidos de Deus para uma mensagem tão densa, se ela tivesse simplesmente ensinado essa oração, já estaria o essencial do que Nossa Senhora falou. Porque a própria teologia da Igreja nos ensina que a oração é a expressão da nossa fé. Nós rezamos conforme acreditamos, como também acreditamos conforme rezamos. A oração é a expressão da nossa fé. Nessa oração tão pequena, e vejam que coisa, essa oração começou a fazer parte da oração do terço. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Faz parte do terço, assim como faz parte o credo, o Pai Nosso, as Avemarias, mas também essa ejaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E nessa oração, meus irmãos, está a mensagem de Nossa Senhora. Primeira coisa, Jesus. Nossa Senhora, como disse o saudoso Dom Henrique, Nossa Senhora não é muro que nos impede de ir a Jesus, ela é janela. Ela nos leva a Jesus. Ela nos apresenta, nos conduz a Jesus. Quem se aproxima de Nossa Senhora, se aproxima de Jesus. Porque sem Jesus, Nossa Senhora não existe. Então, primeira coisa, essa oração a Cristo. Como Jesus falou, pedi em meu nome e recebereis. E qual é a primeira coisa que nós pedimos a Jesus? O perdão. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Pede perdão quem, por um lado, reconhece que pecou. Nossa Senhora, portanto, nos lembra, a nossa condição de pecadores. Nós somos pecadores. Nós não somos bonzinhos, não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas o homem estragou o plano de Deus. E o pecado, ao entrar na história da humanidade, ele feriu profundamente a nossa natureza. E nós, então, temos em nós inclinações para o mal. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. E reconhecemos que, muitas vezes, caímos. Mas, meus irmãos, não é simplesmente ser pecador. O que Nossa Senhora nos ensina é confiar no perdão de Deus. Pecador ou pecadores são todos os homens. Mas nem todos têm a coragem de pedir perdão. Na própria paixão de Jesus, nós temos o exemplo de Pedro que peca, pede perdão. E temos o triste exemplo de Judas, que não teve essa coragem, não teve essa confiança no perdão de Deus. Então, Nossa Senhora nos ensina a ter confiança. Quando eu digo nessa oração, ó meu Jesus, perdoai-nos. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu errei. Reconheço que eu sou aquele filho que foi para longe da casa do Pai. Reconheço que eu sou aquele publicano que vai rezar no templo. Que eu sou aquele leproso que se prostra diante de Jesus. Que somos como aquela mulher pecadora que banha os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu reconheço tudo isso. Mas, por outro lado, ao dizer, ó meu Jesus, perdoai-nos. Eu faço ato de fé de que Jesus pode me perdoar. Nós meditamos agora há pouco no credo, não é? Deus Todo-Poderoso e Deus mostra o seu poder na sua capacidade de perdoar. Então, Nossa Senhora, em Fátima, nos ensina a confiar em Deus. A não deixar que o pecado nos leve ao desânimo. A não deixar que o pecado nos faça cair no abatimento. No desespero. Na tristeza. A não permitir que o pecado nos deixe para sempre longe de Deus. Lá dentro do nosso coração. Por mais que nós erremos. Lá no fundo da nossa alma, existe algo que nos atrai para Deus. Uma saudade de Deus que existe dentro de nós. Porque nós somos feitos para Ele. E se o pecado me levou para longe, eu quero voltar. E eu sei que Jesus estará sempre me esperando. Quantos anos forem necessários, Ele vai me esperar. E quantas vezes eu cair, se de fato eu me arrependo e estou disposto a recomeçar, Ele sempre me dará o seu perdão. É a mensagem também de Jesus, a Santa Faustina, dizendo para ela que um dos pecados que mais entristecem o seu coração é a falta de confiança. E Jesus dizia, a todo momento a Santa Faustina espalha no mundo inteiro a confiança na minha misericórdia. Então, ao dizer, ó meu Jesus, perdoai-nos. Eu estou dizendo, meu Jesus, misericórdia. Pedir perdão, reconhecer que eu erro, mas reconhecer, meus irmãos, que o meu pecado não é maior que Deus. Quando nós olhamos em que consiste o pecado, nós podemos dizer que ele é uma montanha imensa. Ele é uma ofensa infinita feita a Deus. O pecado é um pecado grave, é uma ofensa infinita, porque é uma ofensa feita a Deus. Mas quando eu olho a misericórdia de Deus, a bondade do coração de Jesus, o pecado se torna uma gota d'água. Não que o pecado diminua, mas a misericórdia é infinita. E é preciso, meus irmãos, acreditar. Acreditar no perdão de Deus. Acreditar que a misericórdia do coração de Jesus é infinita. Acreditar que Deus quer a nossa salvação, senão ele não nos levaria a pedir perdão. Então, quando eu digo, perdoai-nos, eu reconheço tudo isso. E depois Nossa Senhora ensinou a rezar assim. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora mostrou para três crianças o inferno. Ela abriu a mão assim, como se ela tivesse aberto a terra e permitiu, mistério de Deus, que três crianças tivessem uma visão terrível. A visão do inferno foi tão assustadora que, se não me engano, foi a Lúcia. As pessoas não viam nada, quem estava ali em volta nas aparições, só via reações das crianças. Mas, de repente, a Lúcia falou assim, ai Nossa Senhora! Ela gritou, porque ela ficou apavorada com aquela visão. E Nossa Senhora falou para as crianças assim, Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Olha como que Nossa Senhora fala dos pecadores. Ela não fala dos terríveis pecadores, dos réprobos, dos malvados. Não! É a mãe que está falando. É a mãe que se compadece. E por isso ela fala, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Meus irmãos, se o padre, a igreja, pregasse continuamente sobre o inferno, não seria certo, não. Não seria certo, não. Se a pregação sobre o inferno, nos levasse a ter um medo de Deus, a causar um terror em nós, e a ficarmos apavorados com relação a Deus, isso não seria bom. Mas também, se a gente omitisse esse dogma de fé, se a gente omitisse tudo que Jesus fala sobre o inferno, nós também estaríamos cortando páginas da palavra de Deus. Agora há pouco nós ouvimos Jesus dizer, quem não crer, será condenado. É uma realidade muito triste, o inferno. Não é algo do qual se fala com prazer. Não é algo do qual se fala com indiferença. E por que Nossa Senhora mostrou aquilo para as crianças? Porque aquelas crianças eram inocentes. Aquelas crianças quase, certamente, não tinham pecado nenhum. Eram crianças inocentes e heróicas. Nossa Senhora queria que elas, na sua inocência, rezassem a Deus pelos pecadores, por aqueles que não rezam. E meus irmãos, quem são os pecadores que vão para o inferno? Somente aqueles que recusam a graça de Deus até o último instante da sua vida. Não existe nenhum pecado que não tenha perdão quando o pecador se arrepende. Portanto, o inferno não é Deus que leva ou manda as pessoas para o inferno. O inferno é uma consequência de quem fecha o seu coração a Deus. Para quem diz, eu não me arrependo. Para quem diz, para mim não tem perdão. Para quem diz, eu não quero fazer o que Deus me pede. Para quem fecha o seu coração, ao fechar o seu coração, essa pessoa também fecha para si o céu. Então, Nossa Senhora, nessa oração, nos pede, nos ensina a pedir a Deus que nos livre disso. Que nos livre de fechar o coração para a graça. Que nos livre da falta do arrependimento. Que nos livre de achar que o nosso pecado é maior do que o perdão que Deus pode nos conceder que nós tenhamos presentes que existe esse perigo. Se não houvesse o perigo da condenação, Jesus não teria vindo para nos salvar. Se não houvesse o perigo da condenação, nós não precisaríamos rezar. Nós não faríamos penitência. Existe esse perigo. E Nossa Senhora vem exatamente para nos advertir. Livrai-nos do fogo do inferno. Mas isso não é o essencial. A oração continua. Levai as almas todas para o céu. Agora sim é o essencial. É para isso que fomos criados. Para o céu. Para a felicidade. Jesus fala, sim, do inferno. Mas Ele fala muito mais da casa do Pai. Ele fala muito mais das bem-aventuranças. Porque é para isso que Ele nos fez. É para isso que Ele nos criou. E Nossa Senhora nos ensina nessa oração a pedir essa graça. E é interessante que Nossa Senhora nos ensina a pedir aqui não só para nós. Nós não dizemos nós dizemos assim livrai-nos do fogo do inferno. E depois não dizemos assim levai-nos para o céu. Nossa Senhora nos ensina a sermos mais generosos. Levai as almas todas. Eu não só quero ir para o céu mas eu quero levar todo mundo comigo. Eu não só quero alcançar de Deus a minha salvação mas eu quero me preocupar com a salvação dos outros. A mensagem de Fátima é uma mensagem missionária. Nos leva a querer trabalhar pela salvação dos outros. Nós pedimos a Jesus essa graça. Só Jesus é que pode fazer isso. Só Ele que alcança para nós o perdão para nós sermos perdoados do inferno. Só Ele nos alcança a graça para que nós possamos chegar à vida eterna ao céu. Nós precisamos pensar muito no céu meus queridos irmãos. A hora como Jesus falou no Evangelho hoje o momento só Deus só Deus sabe mas nós temos que viver aqui na terra sempre com esse pensamento do céu pensar no céu desejar o céu levai as almas todas para o céu e depois a oração diz assim e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Quem são essas almas que mais precisam são aqueles que talvez não estão rodeados de pessoas que podem rezar por eles é uma graça meus irmãos é uma graça termos amigos de fé é uma graça muito especial vivermos num ambiente que respira a vida sobrenatural é uma graça estar numa família que tem fé é uma graça saber que tem pessoas que rezam por você mas nem todo mundo vive num ambiente assim nem todo mundo tem esse lar abençoado nem todo mundo tem amigos de fé então nós pedimos a Deus que ele socorra aqueles que mais precisam porque não tem quem faça por eles a importância de rezar por exemplo pelos agonizantes quem são os agonizantes são aqueles que estão terminando a sua vida que estão nos últimos momentos rezar por eles para que seja o momento do encontro com o pai que naquele momento eles estejam serenos que Nossa Senhora esteja ali ao lado dele agora esses dias uma pessoa aqui da paróquia perdeu o pai e contou que o pai estava velhinho bem fraquinho e ele de repente ali no quarto teve a graça de morrer roteado pela família também ele olhou assim pelo quarto e foi elevando o olhar assim para o alto fixou ali o olhar e morreu e a família disse ele viu Nossa Senhora e por que duvidar disso se é o que nós pedimos a ela constantemente rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte como duvidar que ela virá nesse momento nos socorrer rogar por nós e nos apresentar a seu filho para que rezar tanto se eu não acreditasse no poder da sua intercessão da sua assistência nesse momento então aqueles que mais precisam aqueles que não tem quem reze por eles aqueles que estão no final da vida e também são as almas do purgatório aquelas pessoas que amaram a Deus que não morreram recusando a graça de Deus mas não desapegaram totalmente o seu coração das coisas terrenas não se arrependeram no mais profundo como deveriam se arrepender não tiveram uma consciência profunda do seu pecado e procuraram fazer penitência ficou alguma coisa ainda que tinha que ser purificada são almas santas são almas que vão para o céu mas ainda precisam ser purificadas e nós podemos ajudar essas almas com as nossas orações socorrei aquelas que mais precisarem são também as almas do purgatório então meus irmãos guardemos para nós esta oração nós que a rezamos tantas vezes vamos rezá-la agora ainda com mais fé pedindo a Deus o perdão reconhecendo que somos pecadores pedindo a Ele que nos livre da condenação do inferno que Ele nos leve para o céu e não só nós mas a todas as almas Deus quer a salvação de todos Deus quer que todos vão ao céu e por isso Nossa Senhora nos ensina a pedir a Deus que Ele que Ele Jesus leve as almas todas para o céu aquelas que não podem aquelas que não conseguem por si mesmas que Jesus lhes dê a força que lhes falta para que todas as almas possam ir para o céu e que nós rezemos e nos compadeçamos daqueles que sofrem mais daqueles que mais precisam da nossa oração e da misericórdia de Jesus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém